Olá, galera! Estamos aqui para mais uma edição do quadro Bora Ali! Nessa parceria incrível do Ibaía com Pele Preta. Vem com a gente! E nessa edição, a gente vai conhecer o trabalho de profissionais que fazem a cabeça da galera. São trancistas que têm o dom de fazer arte com as mãos. As tranças se tornaram moda nos últimos anos, mas a gente sabe que não é algo recente. As tranças, inclusive, sempre foram utilizadas por pessoas pretas como um penteado de resistência. Mas fala um pouquinho pra gente sobre o seu estúdio, sobre as cabeças que você anda trançando por aí e como esse movimento da trança vem crescendo entre as comunidades pretas, entre as pessoas pretas. Fala um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho. Trança chega na minha vida, eu acho que chega na vida de meninas pretas como eu, como forma de resistência mesmo. Eu comecei trançando cabelo porque eu aprendi a trançar o meu cabelo. E se você for bater um papo com qualquer outra trancista, eu acho que vai rolar muito disso, que elas começaram a trançar porque elas necessitaram de trançar seu próprio cabelo. Então, é meio que isso que acontece. A trança vem como forma de ancestralidade, de forma muito potente e forte, assim, pra gente. Chega dessa forma. Você percebe que nos últimos tempos, nos últimos anos, aumentou essa demanda das pessoas negras usando trança e você percebe isso como um traço de afirmação da nossa identidade? Sim, acontece muito. Mas acontece muito mais por hoje em dia, dentro da sociedade, o discurso sobre racismo, sobre ancestralidade, está muito mais potente, né? Então, com isso, nossa cultura também fica mais potente. Mãe ia fazer a trança em mim desde sempre. Então, eu nunca entendi que eu só iria colocar a trança em datas comemorativas. Trança, pra mim, sempre veio como um símbolo de resistência também. De essa sou eu e eu estou de trança. Então, Mãe, eu tenho percebido que não só em Salvador, mas em todo o país, a trança tem extrapolado a questão de gênero, né? Então, além das mulheres trançarem os seus cabelos e fazerem as suas cabeças, os homens têm ampliado a sua busca e o corte não está se resumindo à régua, porque os nossos homens ancestrais, africanos, enfim, também já usavam trança. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como é a procura dos rapazes. É interessante, porque quando eles vêm, tira toda aquela questão da masculinidade frágil, né? Porque é trança, e geralmente a gente vê trança muito para a mulher. E entra a questão da afroestima, de, tipo assim, tudo que é de negro, a gente tem autoestima pra isso. Assim como homem, como mulher, e chega de forma muito legal. É muito bom trançar cabelo de homem, porque, tipo assim, eles ficam muito mais inseguros do que a gente, porque é algo novo, né? Mas que no final o resultado fica, tipo assim, maravilhado de, meu Deus, como eu não fiz isso antes? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.